Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josie Luiz, e seja muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês 5 devocionais que eu simplesmente amei, são os melhores que eu fiz até o momento, que eu concluí, tá? Que eu tenho outros assim bem bacanas também, mas ainda tá em processo. E assim que eu terminar, eu faço uma parte 2 aqui desse vídeo. E esse devocional é por um aplicativo que, se eu não me engano, se chama YouVersion. Não sei se eu estou falando corretamente, mas vou deixar o aplicativo aqui do lado. No box de informações vocês têm um link, aí é só clicar naquele link e você vai ter acesso aos devocionais, tá? Não é um vídeo patrocinado, tá, gente? É só o que eu quis fazer mesmo, porque foi devocionais que me ajudaram muito, tá? Então eu tô passando aqui pra vocês em matéria de vídeo, porque eu acredito que pode ajudar muita gente também, tá? Eu cresci muito fazendo esses devocionais, aprendi muito, então pra mim foi muito bom. E esses dias eu tava falando com Deus, eu queria... Eu tava vendo pessoas passando por certas situações, que eu tava assim, cara, como que eu poderia ajudar, né? Como que eu poderia ajudar? E eu pensava assim, nossa, eu fui tão ajudada através dos devocionais que eu tenho feito, que não sei o quê. Poxa, mas de repente essa pessoa não tem essa noção, pá. E aí o Senhor assim me despertou pra fazer esse vídeo aqui, onde eu cito alguns devocionais que foram muito, muito bons pra mim, que foram maravilhosos. E eu vou dividir agora com vocês, vamos lá. Eu já ia falar o primeiro. As pessoas começam do quinto, né, como eu vou trazer top 5, começam do quinto, né, até chegar o primeiro. Então, então vamos lá. Top 5, o quinto devocional é a jornada do legado, tá? Ele é um plano de... é um devocional de 31 dias. Cada dia tem lá um devocionalzinho e versículos da Bíblia. Às vezes tem um versículo só, às vezes tem dois, tá? Ele dura 31 dias porque realmente é um processo pra vocês se entendendo, assim, na sua vida. Não só profissional, não só na área profissional, mas nessa área de legado, né, de chamado. Então são 31 dias que você vai ali entendendo por partes. Ele é muito bom, eu dei 5 estrelas pra ele. Ele às vezes é um pouquinho cansativo, mas se você for um pouquinho apressada, igual a mim, você consegue fazer 2, 3, 4, 5 por dia, desde que você esteja entendendo, tá? Então você vai diminuir esse prazo de 30 dias e você vai terminar bem antes. Eu faço isso com multidevocionais quando eu tô com tempo. Dificilmente eu sigo aquele prazo. Gente, esse foi o maior que eu fiz de 31 dias. A maioria são 5 dias ou 7, tá? Esse é da 31, foi o maior, mas eu consegui diminuir na quantidade dele, tá? Top 4. Redefina sua mente de pensamentos tóxicos, né? Ele dura 5 dias. Eu finalizei ele tem 14 semanas. O que que ele vai te ensinar? Ele te ensina a examinar, analisar os seus pensamentos, descobrir o que é tóxico dali e retirar. Às vezes você tem vários pensamentos tóxicos, como por exemplo, às vezes você tem pensamento de incapacidade, de tristeza, de inveja. Às vezes você vê certas pessoas com uma certa vida ali e fica, nossa, olha lá, nem merece estar vivendo aquilo. Já ouviram pessoas falar isso? Eu já ouvi pessoas falando isso. Que fulano, cicrano, nem merece aquilo ali e tá vivendo aquilo ali. Isso aí é um pensamento de inveja, né? Então esses pensamentos, assim, aquela tristeza que do nada começa a vir aquele pensamento de tristeza, tipo assim, lembrar de alguém que já partiu, que já tem tanto tempo. E lembrar com uma tristeza e não com uma saudade. Ficar assim, poxa, que droga. Ou às vezes você tá comendo até alguma coisa ali, lembrar que fulano gostava muito disso. E aí você se sentir mal de estar comendo, de estar vivendo aquilo ali. Então são pensamentos como esse que você tem que começar a observar. E quando eles aparecem, você consegue retirar ele. Falar, opa, isso não me pertence. Pera aí que isso não me pertence. Agora não é momento de chorar por essa vida. Agora não é momento de me enriquecer por isso. Agora é o meu momento, eu tô vivendo isso aqui. Não, agora é momento de estudar, então eu preciso focar nisso aqui. Então esse devocional sobre redefinir a sua mente é muito bom. E não só sobre isso, tá? Eu tô dando pequenos exemplos do que o devocional fala. Eles são cinco dias de duração. Você pode fazer até em um dia se você quiser. Mas é bacana fazer às vezes nos cinco dias. Porque cada dia você se alimenta daquela mensagem ali. Você vai pensando nela, amadurecendo ela. Isso é muito bom ter um tempo pra pensar. Porque cada dia ali eles passam um conteúdo novo. Então, às vezes se completam, tá? Mas às vezes é bacana você ficar pensando nesse do primeiro dia. Analisar com calma. Começar a colocar... Colocar como se chama? Colocar em prática na sua vida. Até você chegar no segundo dia. Aí aquele do primeiro você já tá praticando. Aí o do segundo, agora você vai começar a colocar em prática junto com o do primeiro. E assim sucessivamente. Top 3. Ser generoso é genial. Esse devocional dura cinco dias. Eu terminei ele tem 11 semanas. Ele é maravilhoso. Você começa a se identificar. Se você é uma pessoa generosa, você vai se identificar com muita coisa ali. Às vezes a gente tem um pouquinho de generosidade na gente mesmo. Às vezes não, né? E aí quando eu comecei a ler o devocional, eu comecei a ver coisas ali. Tipo, o fato de você ser generoso traz isso e isso e isso pra tua vida. Eu... Caraca! E aí você começa a se identificar com um monte de coisa. É muito bacana. Ser generoso também te conecta com pessoas. Então você começa a ter conexões com mais pessoas, mais pessoas. E isso é bom. Até certa parte... Até certa parte... Isso é muito bom, né? Depende de quem são as pessoas, mas isso é muito bom com as pessoas certas. Eu acredito que quando você é generoso, você tem conexões com as pessoas certas, que também são generosas, né? Acredito eu. E quando a pessoa não é, você consegue identificar. É muito claro, gente. É incrível como às vezes a gente consegue fazer a leitura ali da pessoa. É muito incrível isso. E esses devocionais, eles vão te amadurecendo como pessoa, né? E tem uma frase que ele fala que é assim... Tornemo-nos pequenos espelhos do coração do pai. Que é Deus, né? Deus, ele é muito generoso. É extremamente generoso. Então quando a gente se torna pessoas generosas, a gente se torna aquele pequenininho. Aquele espelho pequenininho do coração do pai, né? É muito tremendo isso, né? É muito lindo. Bom, o segundo melhor plano... Gente, que plano top demais. Se chama As Batalhas que as Mulheres Enfrentam. Eu finalizei ele tem... Ele é de sete dias e eu finalizei ele tem uma semana. E quando eu li ele, cada dia que eu li era... Meu Deus! Tipo, o que eu precisava naquele dia. O que eu precisava naquele dia. E foi assim, muito legal. Foi muito legal. Ele fala sobre o perdão. Você perdoar as pessoas, né? O perdão engroba tudo. As pessoas te perdoarem. Principalmente você perdoar as pessoas. É mais importante que você perdoe do que você ser perdoado. Porque quando você não perdoa, você carrega o peso daquela pessoa ali em você. Agora, quando você perdoa, você libera esse peso. E agora, quando você precisa que alguém te libere aquele perdão, é a pessoa que está carregando o peso. Então, quando ela se despertar disso, ela vai logo liberar o perdão para a sua vida. Então, o principal é que você perdoe o próximo. Fala também sobre limites, né? Que são dificuldades que as mulheres enfrentam. Você precisa dar limites e você precisa ter limites. E isso é muito difícil. Eu tenho aprendido muito ultimamente sobre limite. E você é tentado ao seu máximo. Quando você está aprendendo algo novo e você quer colocar aquilo em prática. E você quer viver aquilo ali. Você é tentado ao seu máximo. Que aí você começa a ver que as pessoas não respeitam em parte do seu limite. Aí você começa a ver que você não deu limite ali. Você começa a ver que muita coisa precisa se enquadrar. E que você precisa ter foco e determinação naquela mudança que você quer fazer na sua vida. E as mulheres precisam muito disso. E às vezes a gente acha que só a gente enfrenta certas situações. Não. Tem um monte de gente enfrentando também. E é por isso que eu estou trazendo esse devocional de crescimento para a tua vida hoje. Agora o top 1. O melhor dos melhores. Gente. Esse foi o devocional que eu fiquei encantada. Eu fiquei apaixonada. E eu até enviei ele para algumas pessoas. Mas cada coisa vai agir na sua vida de uma forma. E na vida do outro de outra forma. E foi esse devocional. Que é o devocional Formigas. Ele é baseado no livro Formigas de William Douglas e Davi Lago. Se eu não me engano. O livro se chama. Eu até adquiri esse livro por causa desse devocional. Lições da sociedade mais bem sucedida da Terra. Olha que coisa fenomenal. Gente. Eu amei isso. Tem uma parte que fala que a quantidade de formigas é tão gigante. Que existe no planeta Terra. Gente. Que é uma coisa assustadora. Você precisa ler. Ler é ter conhecimento. Conhecimento cara. Foi muito bom ler esse devocional. Mas sobre o que esse devocional fala? Esse devocional fala muito sobre vida profissional. Mas você consegue tirar muitas lições ali para sua vida pessoal. Para todas as outras áreas. Ali mostra a união. Como as formigas são unidas em prol de um objetivo. Teve uma época que eu fiz até o teste. Falaram. Não é desse devocional. Que as formigas elas traçam como se tivesse um cheirinho. E elas vão traçando uma linhazinha ali. Por isso que várias vão se seguindo. E você vê que tem aquela corrente de formigas assim. Elas estão pegando a comida ali. E levando lá para o formigueiro. Dependendo do lugar. É uma linha assim gigantesca. E se você passar a mão ali. Elas se perdem. E aí elas criam um novo caminho. Você passou o dedo ali. Elas estavam naquela linha ali. E você passa o dedo aqui. Aí essa que está vindo em seguida. Ela já não sabe para onde ir. Ela vai e cria um novo caminho. Para encontrar aquelas formiguinhas ali. Isso é muito interessante. Muito interessante. Que isso também nos prova o seguinte. Não é porque teve uma dificuldade. Porque colocaram uma barreira ali. Que você vai desistir. Trace um novo caminho. Segue. Continua. Você tem que estar focado no seu objetivo. O que você quer para a sua vida. Qual é a mudança que você quer. Então continue naquele objetivo. Esse devocional dura 10 dias. E eu terminei. Ele tem 20 semanas. 20 semanas. Bom. E ele fala assim. Do que vale você ter talento. Se você não é um bom profissional. Se você não tem união com os outros. Né. Ai. Desculpa gente. Esse mosquitinho está demais. Bom. Se você não tem foco. Se você não tem objetivo. Se você não tem união. E ele mostra o seguinte. Que as formigas trabalham com propósito. Elas são organizadas. E elas têm a iniciativa. Que foi o que eu falei. Sobre o fato delas criarem um novo caminho. E seguir. Elas têm aquela iniciativa. Só de falar dele. Dá vontade de fazer esse devocional de novo. Porque para mim. Foi um devocional muito assim. Impactante. Porque como ele detalhou a formiga. Como ele foi atrás. Pesquisou sobre a formiga. E como a formiga é um exemplo. Tem até um provérbio que diz. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Né. A formiga é um exemplo para o preguiçoso. Para o homem preguiçoso. Um bichinho desse tamanho. Sabe. É um exemplo para o ser humano. Então. Quando eu li. Eu achei assim. Impactante. E depois que eu leio o livro. Eu vou trazer o livro aí para vocês. Vou conversar com vocês. Um pouquinho sobre o livro também. Porque. Eu fiquei encantada. Com as formigas. E esse foi o meu top 1. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desses devocionais. Trouxe para vocês com o maior carinho. Fiquei muito feliz. De poder compartilhar com vocês. Sobre isso. E se vocês conseguirem. Leia esse devocional. Vocês vão ver. O quanto vocês vão crescer. Na vida de vocês. O quanto vocês vão mudar. A amadurecer. O quanto o pensamento. Fica mais estruturado. O quanto vocês começam. A ter mais foco. Mais objetivo. Que vocês começam. A ver a coisa. Com um outro olhar. Com uma outra percepção. Então. Isso é muito bom. Todos esses 5 devocionais. Eu dei 5 estrelas. Porque tem lá. Para você. Classificar. 5 estrelas. É o máximo. Em todos. Eu dei 5 estrelas. Na verdade. Eu sempre gosto. De dar 5 estrelas. Porque eu acho que. Alguém teve o trabalho. De fazer. Tal. E aquilo foi bom. Para mim. De alguma forma. Então eu dou 5 estrelas. Mas esses. Eu dei assim. Tipo. Daria 10. Se tivesse 10. Porque eu realmente gostei muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Era assim né. Deixa o like. Deixa o like. Era da musiquinha. É. Ai. Como é aquela musiquinha? Deixa eu ver se eu lembro. Ah. Gente. Do nada. Eu venho com mais lembranças. Olha só. Polegás para cima. Dedinho solto. Clica em inscrever-se. É bem aqui. Uhul. Lembrei dessa musiquinha. Que tirei do fundo do baú. Que é aqui do canal. A gente pega. Uns sons aí. E a gente faz os nossos jingles. Então é isso gente. Beijo enorme. Deixe seu comentário. Para o YouTube entender. Que esse conteúdo é relevante. Que você gostou. Que você ficou feliz. Que te ajudou de alguma forma. Então é isso gente. Deixa o like. Deixa o like. Tá bom? Se inscreva se não é inscrito. Se gosta de vídeo como esse. Deixa aqui embaixo. Josi. Amo vídeo como esse. A gente vai trazer vídeos assim. Do Devocional. Se tudo correr bem. De 15 em 15 dias. Ou livro. Alguma coisa assim. De 15 em 15. Tá bom? Então fica ligado aí. Para você não perder. Beijo grande. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.